HALÉ DE LAWER DEPTES É uma homenagem amorosa ao Gork e a sua peça que tem este mesmo nome. Apenas uma homenagem e um trabalho exaustivo, muito bom, que valeu com o roteiro desse grande autor russo. E depois, um grande afastamento desse roteiro vindo dele. Se afastar, transformá-lo e fazer esse ralé que vocês vão ver. Que ama tanto essa ralé, que são uma ralé de artistas, artistas de variadas idades. É um filme também de grande revolta e indignação pelo tratamento que é dado à mulher, aos gêneros no Brasil que não estão de acordo com a cartilha da classe média. Nós somos o país que mais matamos transexuais. E as mulheres livres são chamadas de vadias. Então, esse filme fala a essas pessoas e fala a todo mundo que se indigna com um momento tão horroroso da humanidade de intolerância. É um filme contra intolerância, é um filme musical, que ama a vida, ama os velhos, mostra o amor dos velhos, defende a maconha, a marihuana, o xamanismo como fonte de saúde, fonte de conhecimento. É um filme que busca as raízes do Brasil, as raízes antropológicas, o seu sentido, e que ama profundamente a nossa verdadeira cultura, a cultura indígena. É um filme de amor à cultura indígena, às suas plantas, à sua sabedoria. E é um filme de amor ao cinema, vê-se, né? É um filme dentro do filme, é um filme que só fala em cinema. É um filme também dedicado a Rogério de Gansela e ao seu espírito realmente libertário e eterno. Viva a Halé!